Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ver aqueles vídeos bugados, aqueles vídeos sem sentido, daqueles vídeos ultra, super, hiper, mega realistas do Minecraft, galera, que deixa a gente bugado. Mas ó, se inscreve no canal, a nossa nova meta é 1 milhão e 500 mil inscritos, deixa o like nesse vídeo também e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, beleza? 3, 2, 1... Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe, Nelson, mano. Tá, já começou com um Zezinho com cabelo normal, 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 mano. Tá, ele tá mostrando... Ó, deixa eu colocar uma alavanca. Tá, mostrou que tá funcionando de boa, né? Tá subindo, descendo e colocou um barco em cima, cara. Tá, subiu, desceu, subiu, desceu e sumiu. Aonde tá esse negócio, cara? Será que tá aí embaixo? Não, a gente vai mostrar se tá aí embaixo. Não tá aí embaixo. Não tá aí embaixo, mano. Pra onde foi o barco do Minecraft. E ele mostrou uma vez que subiu. E voltou! Voltou do nada! Mano, ele mostrou que ele subiu de boa. Desceu de boa. Subiu de novo? Sumiu, mano. Que que é isso? E ele volta. Eu pensei que ele tinha levado lá pra cima, até o infinito e além. Mas não, mano. Só sumiu mesmo. Do nada. Lógica do Minecraft. Tá, colocou uma... Vou até aumentar um pouquinho aqui, mano. Ele colocou... Tá, um negocinho de ligar a luz. Tá, ok. Não vai ligar, mano. Minecraft não funciona desse jeito. Tá, ok. Não funciona. Ele vai ter que colocar alguma coisa em cima, embaixo. Não, não é possível que isso... Ah, não, mano. Minecraft. Me ajuda a te ajudar. Como é que eu posso falar que o Minecraft tá de boa? Que o Minecraft funciona? Que existe divers... Mano, como é que pode? Como é que eu vou tentar ajudar o Minecraft desse jeito, cara? Olha isso! Não tem como. Não tem explicação isso aí, cara. Esse bloco do Minecraft, quando você usa a enxada ou a pá, ele vira outro bloco inexistente do Minecraft, mano. Ele vira outra coisa. Que o Minecraft não consegue explicar, mano. É engraçado isso. É muito engraçado isso, mano. Ok. Tem uma placa. Tem negócio de mel. Josin. Creftin, mano. Pra quem não sabe o nome do Zezin, é ZojaCraft, mas ela chama de Zezin, cara. Ô, louco! O nome fica realmente bugado. Ele passa o bloco, cara. E funciona no do mel. Funciona no do slime. Nossa, e funciona nos dois. Que que é isso, Minecraft? Que que é isso? Olha isso! Ele colocou vários. E não consegue ver, mano. Olha isso! Ô, parou. Tem uma hora que ele para. Ô, então tem um limite, cara. Tem um limite. Eu pensava que não existia esse limite. Mas sim, tem esse limite. Não, obsidian não, mano. Ah, tá. Ele vai ligar um portal do Nether. Ah, tá. Ah, tá. Você queria colocar obsidian. Eu falava, não. Pelo amor de Deus, calma. Aí também é muito. Tá, vai colocar flit steel. Funciona. Dá pra ver o negócio. Ele vai colocar vidro também, mano. Mas não é qualquer vidro. Mas com vidro dá pra ver, de boa. Tá, ele vai colocar areia. Não, vidro. Tá. Beleza. Ah, ele... Ah, tá. Ah, tá. Porque o vidro normal é transparente, mano. Então é claro que você ia conseguir ver. Mas ele dá pra ver entre os dois vidros, mano. O que é mais estranho. Tá, ok. Próximo. Próximo, próximo. O cara tá com dois corações de vida, mano. O cara precisa, usei de mente, comer. Pra gerar essa vida dele. Pão, tem pão, tem pão. Come pão. Você tá quase morrendo de fome. Tá, vai pegar leite... Ah, não. Vai pegar um pote. Não sei se vai ser leite, né, mano. Ele vai pegar o suco de melancia. Mentira. Não, não é isso. É outra coisa. Vai pegar água. Será que ele vai beber água, mano? Vai beber água do rio. Mentira. Não é isso. Ou será que é? Tá. O que ele vai fazer, mano? Tá indo bem devagarinho. Pra onde? Ah, sabia que ele ia beber, mano. E ele bebeu com um pote de iron, cara. Ele não bebeu a água. Ele bebeu o pote. Bebeu o pote junto, mano. Como é que deve estar os dentes dele agora, mano? Porque ele comeu ferro. Literalmente ferro. Não é aqueles sucrilhos que você come que tem ferro. Não, 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 não. É outro ferro pra ele comer, mano. O cara tá faminto. Faminto pro ferro. Tá, deixa eu ver. O que é que... Tá. Maçãzinha. Agora é uma maçã. Não é uma maçã de ferro, né, cara? Ó, mas pensando bem, você come uma maçã dourada, cara. Que você faz com ouro. Caraca, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Quando você come uma maçã encantada, você tá comendo maçã com ouro. Mano, quebrei o Minecraft agora, cara. Descobri isso agora. Você, caraca, eu nunca tinha pensado nisso, mano. Tá, de novo pegando uma bucket de ferro, tá? Pegando água de novo. Não vai comer, né, mano? Ah, fazer MLG. Tentar fazer uma MLG. Ô, boa, boa, boa. Ele vai cortar o Creeper. Mentira. Ah, que... Mano, pra você que nunca viu como é que é um Creeper por dentro, ele tem TNT, mano. Olha isso. E explodiu tudo, galera. É, mano, tem que ter cuidado com esses Creepers aí, cara. Às vezes eles não são de boas. Aham, vai brincando com o Creeper pra você ver. Esses caras são perigosos, mano. São periculosos. Periculosos. Tá, lá vai, ó. Barra, give, Minecraft, glow, item, frame, não sei o quê, 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 mas lá, mano. Ah... Ok, ok. Mas é invisível. Eu vi lá que tinha invisibilidade de alguma coisa, mano. Tinha negócio de invisibility. Você não me engana não, Zezinho. Você não me engana, meu querido. Você não me engana. Oh, oh, oh. Fica maneiro demais, cara, isso. Ele pegou a glow item frame e colocou invisibilidade pra ela, cara. Então é como se ela estivesse lá, mas não estivesse lá, entendeu? É meu confuso de você parar pra entender, mano. Mas ela tá e não tá. Mas fica da hora demais, mano. Parece que você desenhou na pedra. Olha isso. Tá M7 Night. Ó, e fica brilhando ainda, cara. Porque pra quem não sabe, a glow item frame, ela brilha. É o item frame que tem luz, mano. Fica brilhoso. Fica muito bonito, cara. Muito, muito bonito. Parabéns, Zezinho. Ficou legal. Salva de palmas para o Zezinho, mano. Essa aqui foi boa. Minecraft logic. A lógica do Minecraft. Que nunca será resolvida ou explicada, mano. Tá. Colocou água. Na outra ele vai colocar água, porém com slab. Será isso? Pode ser. Exatamente, mano. É água, porém com slab, mano. Eita, Zezinho. Ficou todo bugado, mano. Boa. Deu certo. E é água infinita, mano. Ele colocou. Vai colocar mais uma, mano. Encontrou. Ah, vai colocar. Tá. Ok, ok. Vai colocar... Ok. Uou! Colocou água, mano. Que doideira. Nossa, deu tudo errado. Nossa senhora, deu tudo errado. Aí. Caraca. Quase que ele não consegue, mano. Aí, funcionou. Funcionou. Mano. Que maneiro. Tá, ele vai colocar envio. Vai colocar... Vai trocar o nome. Ah, vai colocar Frost Walker. Que ele pode andar na água, mano. É um encantamento que você pode andar em cima da água. E ele vai congelar a água, mano. Ok. Agora, na slab, mano. Não funciona. Por qual motivo? Cara, encontramos um bug do Frost Walker, mano. No encantamento. Olha isso, ó. Não funciona, cara. E no baú? Também não, velho. Também não. Olha que doideira, mano. Então, Frost Walker nem é tão bom assim, cara. Em alguns... Em alguns aspectos. Mas só se tiver água em cima do baú, mano. Em qual momento vai ter isso, né, cara? Que isso? Um Creeper gigante? É um Creeper gigante? Ou ele tá menor, cara? Imagina isso. É o Zezinho que tá pequeno? Ou é o Creeper que tá muito grande? Ah, comparado com a árvore do lado, é o Creeper que tá muito grande, mano. Que isso? Boa, boa, boa. Eu gostei dessa, mano. O Creeper explodiu e fez uma explosão nuclear, cara. Ok, legal, legal. Gostei, gostei. Tá, tem uma espada, picareta, inchado... Não, inchado não tem, mano. Pá e machado. Ok. Ele vai quebrar. Que isso? Tá pegando força. Tá pegando fônego. Que isso? Mano. Que isso? Será que são armas que são arremessáveis? Acho não. É exatamente isso, mano. Armas arremessáveis, cara. Não acredito, cara. Ó, picareta arremessável. 3, 2, 1. Foi. Caraca. Agora uma pá arremessável, mano. 3, 2, 1. Foi. Caraca. Isso é muito da... Ele consegue pegar de volta, mano. Oh, isso é muito, muito massa, cara. Imagina esses instintos, cara. Ó. Uuuuh. O machado na madeira funciona e quebra. Olha só, cara. E a espada, quando você arremessa, ela fica parada, mano. Muito maneiro. Galera, é o seguinte. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Só deixa o seu like. Beleza? Vendo nessa. Um beijo. Fica com Deus. E até a próxima. Fui.